Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojô Relógios para mais um unboxing e review And for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below Thank you very much and don't forget to subscribe Trago para vocês, pessoal, mais uma vez É um relógio, na verdade é uma marca independente, mas já com certa história, digamos assim Acho que é uma marca que está aí no mercado desde 2010 Uma marca de Barcelona Vamos conhecê-lo? Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho Para receber todos os novos reviews em primeira mão E se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer Muito obrigado! Lembrando que as especificações, bem como o link para a compra e encomenda Se encontra logo abaixo na descrição do vídeo E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja Inclusive nessa aqui que está disponível, tá? Link na descrição Vamos conhecer ele então Ele vem nessa poncha aqui de couro Nessa casezinha E pessoal, aliás, eu fui descobrir Porque ele veio em uma outra caixa de papelão Que acompanha junto com este relógio, tá? Aliás, preciso atualizar no anúncio Duas pulseiras extras Esta pulseira aqui é no estilo mesh Toda de aço inoxidável Aliás, com o instrumento aqui para ajuste da pulseira E essa outra pulseira Bem bonita Azul escuro Com essa listra bege Muito bonita Então, além dessa de couro que vai montada nele O relógio acompanha essas duas pulseiras extras, ok? Nós vamos lá Conhecer o relógio Dar aquela olhada Geral Na peça Vamos lá Então, pessoal Este aqui trata-se do Unite Class Relógio Automático E antes de De falar do De iniciarmos com as especificações, pessoal A Unite, tá? Ela se orgulha Em dizer de que Todos os seus relógios Inclusive este São desenhados Montados E produzidos Em Barcelona, tá? Então, veja bem O relógio é desenhado Montado E produzido em Barcelona Então, se não tem vinho para a China Água assim Então, eles Eles se vangloriam disso Ok? E que de fato, né, pessoal É algo a se louvar Um relógio que é totalmente construído Em Barcelona Onde essa marca Tá em líder de mercado A Unite vende muito em Barcelona E como eu disse É uma marca Que já tá aí no mercado Desde 2010 Ok? Então, vamos agora Pela pulseira Esta linda pulseira, né? De couro Bem grossa Marrom Com costura Também marrom Aliás, pessoal A pulseira, tá? É da Jacob's Strap Também é uma marca, né? Famosa aí Que faz pulseiras Ela vem, aliás Assinada aqui, ó Jacob's Strap Então, pulseira de couro Excepcional Marrom Com costura marrom Muito bonita Parte interna aqui Fecho Fecho Fivela, né? De aço inoxidável Aqui a outra parte Assinado, como eu mencionei Jacob's Strap A pulseira é essa Que possui 22 milímetros De largura 22 milímetros De encaixe Aqui, pessoal Dá pra ver, né? Que ela Tem esse aumento Aqui da pulseira Que se alinha Com as garras Mas o encaixe mesmo É menor Então, qualquer pulseira De 22 milímetros Também serve Ok? Partimos agora Para a caixa Este relógio Possui 42 milímetros De caixa Sem a coroa E vamos descobrir Com a coroa Com a coroa Aproximadamente 46.2 Vamos ver o garra-garra Opa Como tem a Bolseira aqui Não, mas dá pra encaixar O garra-garra Pessoal Aproximadamente 51.7 Ok? Deixa eu ajustar aqui E a espessura Este relógio Possui 14 milímetros De espessura Coroa Assinada Na lateral Aqui, né Predominância De aço Escovado Já no bezel Ou bezel Dá pra ver Que há uma mescla Ó Há uma mescla De aço Polido E de aço Escovado Mas as laterais Mesmo Predominância De aço Escovado O bezel Ou bezel Ou luneta Como preferirem Giratório Unidirecional 120 cliques Deixa eu tentar voltar aqui Só dificuldade Não é pelo bezel Não, tá? Ele é facinho De mexer A questão É a luva Que escorrega Acho que Acho que alinhou Isso Caixa toda Inoxidável Bem como o bezel Vou bezel A luneta Esse mostrador Aqui é um cinza Marrom Cinza meio Marrom Muito bonita Metalizado É linda a cor Muito bonita A cor Esse mostrador Com os Os Ponteiros Todos dourados Aliás Eu achei a combinação De cores Desse relógio Muito bonita O cristal É um cristal De safira Com antireflexo Também muito bonito Ele dá esse efeito Azulado Conforme a gente mexe Muito bonito Um mostrador Bem clean Com a marca Unite Escrito Automatic Apenas Com esses números Os índices vazados Ele é resistente A 200 metros De profundidade Ele possui A coroa rosqueada Então dá pra mergulhar Tranquilo É um diver E trata-se De um relógio Automático Cujo mecanismo É um Swiss Made Calibre STP1-11 De 26 joias 26 rubis E 44 horas De reserva de marcha Então nada de mecanismo Japonês Não Mecanismo suíço Neste relógio Pessoal Esse relógio Na verdade Entrega Muita qualidade Tá Acho que vocês estão Conseguindo ver Quanta qualidade Tem esse relógio No vídeo Ó o caseback O mecanismo Aliás Muito trabalhado Rotor assinado Pêndulo Ó Barcelona Made São orgulhosos Swiss Movement E pessoal Eu acho que eu falei Até errado Isso eu falei Errado Eu havia falado 200 metros Não São 300 Tá Então consta aqui 300 metros Falha minha Então corrigindo Relógio resistente A 300 metros E é muito bonito Esse mecanismo Muito trabalhado Muito mesmo Que relógio lindo Pessoal Que relógio lindo Vamos agora Ver como ele Fica no escuro Dois segundos E já volto E enquanto isso Vai estar aparecendo Uma indicação De vídeo Para vocês Também mais ou menos Nesse estilo Do estilo diver Tá bom Vale a pena Assistir Olha como é linda A iluminação Do relógio Iluminação Na cor verde Bem Bem Forte Olha o ponteiro Dos minutos É só A pontinha Dele Bem Bacana Vamos agora Dar uma aproximada No mostrador Diz Vamos lá Vamos lá Amém. Coroa assinada e o lindo mecanismo. Por fim, vamos ver como ele fica no pulso, lembrando a todos, como referência meu pulso tem 18,5 cm. Amém. Bom pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Se gostou, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus!